Quando você causa o frosting, você gera a necrose e aí você precisa renovar essa pele, você precisa eliminar essa pele morta, essa pele necrosada, que vai estar caracterizado num primeiro momento pelo branqueamento, depois pelo escurecimento da pele, a pele vai escurecer, vai formar uma crosta, uma casquinha que vai cair. E logo abaixo dessa casquinha vem uma pele nova e essa pele nova precisa de uma estrutura na nossa pele chamado folículo piloso. O folículo piloso é fundamental para gerar a retração da pele, porque é ele que faz a renovação, a regeneração dessa epiderme necrosada, quando você fez o peeling. E na nossa face, nós temos muitas densidades pilosebáceas. Na verdade, é na face onde nós temos a maior concentração de folículos pilosos do nosso corpo. Olha só, na testa, a gente tem em torno de 800 folículos pilosos, 900 folículos pilosos por centímetro quadrado. No nariz, 1.100, na região do queixo, 700, no zigomático, 500, na região supralabial, em torno de 800. Aí você vai falar assim, né? Você já deve ter pego o celular, olhado, cadê esse monte de pelo? Cadê esse monte de pelo que eu não estou vendo, né? O Márcio falou que tem 900 unidades por centímetro quadrado. Cadê esse monte de pelo, tá? Nós temos, pessoal, dois tipos de pelo na face, tá? Três, na verdade, mas a gente pacifica em dois, principalmente. São os pelos terminais, ó, que é o da sobrancelha, do cabelo, do bigode. Aquele pelo que você vê representa aí de 8 a 10% e 90% dos folículos são do tipo velos que você não vê. Eles são miniaturizados, mas que participam do processo de regeneração da pele. Por isso que você pode agredir a pele e ela vai regenerar. Por isso que você pode fazer um peeling de ata com tranquilidade na face, que essa pele vai regenerar. Essa pele vai voltar ao normal. Agora, quando eu passo do queixo pra baixo, muda tudo. Porque aqui eu tenho 40 vezes menos unidade pilosebácea. Olha só, no colo, no pescoço, eu tenho 20 unidades pilosebácea por centímetro quadrado. Eu tô falando de 900 na testa pra 20 no pescoço. Eu posso causar a mesma necrose no pescoço do que na testa? Você não vai ter regeneração. Você corre o risco de causar uma ferida, uma queimadura e uma lesão maior. Então, quando a gente fala do ata, fica com ele queixo pra cima. Porque aqui é onde você tem segurança pra trabalhar com ele.